Proposta de orçamento adicional do município Aileu, Comitê de Revisão do Orçamento 2024, aprova a honra do dólar americano Rihun Atos Rua Resin. Administrador Município Aileu apresenta Teto Orçamento e a Comitê de Revisão do Orçamento Rihun Rua Ruanulo Resin Rat, Nebed Lidera, Rousseff e Governo, Cairala Sanana Guzmão e a Salão Auditório, Ministério de Finanças, Aitaraclarandili. Administrador Município Aileu, Abel da Concessão, Teto Orçamento e a Comitê de Revisão do Ministério de Finanças, Rápido do dólar americano Rihun Atos Rua Resin, na proposta adicional Rihun Atos Rua Resin. Mãe apresenta Teto Nebemaka Simu Husi, Ministro de Finanças, Ministro de Finanças, Rhamotuk 4.014 milhões. Então, o Ita sentiu orçamento lá na Torne para financiar atividades no município. Então, a Aileu apresenta Teto Nebemaka Simu Husi, proposta adicional Rhamotuk 4.014 milhões. Então, Rhamotuk, orçamento do município Aileu, Rhamotuk, batinando 2024, Rhamotuk 4.014 milhões. Razão, o pedido adicional, ato ao pagamento do funcionamento, e a suculada, aumenta o recurso humano. Nenhum, a proposta da reapropriação, projeto de retinando Rihun Atos Rua Resin, Rhamotuk Dólares Americano Rihun Atos Rua Resin Lima. Orçamento adicional, Ita russo para Ita 2023, Ita estrutura fomba Ita suku sirap para funcionamento, Ita se recruta Ita funcionari tolu Ita suku para aumenta Ita secretari suku. Então, Rhamotuk, funcionari Ita suku si Rhamotuk kemanainhat. Então, Ita aumenta Ita neba adicional, proposta ba adicional. Ita tem a proposta, Ita propõe 3 milhões para a capital de desenvolvimento. Mas depois do teto, o Ministério de Finanças considera a capital de desenvolvimento. Então, sirap for de 500 mil, vai ir reapropriação do projeto, sirap para 2024. Orçamento tinan rihunrua ruanulo racentolo ba município Aileu, Hamotuk milhaunhat.lima, nebe executano porcento itunulo racentan ba salario vencimento, ben serviço, transferência pública, capital menor no capital desenvolvimento. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, Baerteteli. E aí Obrigado.